Diz nesse meu coração o teu olhar Podes provar a minha fidelidade a ti A vida que tu me peças a te entregar A minha vida o meu maior tesouro Por ti eu parei Abro o mundo os meus sonhos Porque a vida perdeu Diz com o círculo meu reino Legal 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 Decidi sonhar os sonhos Decidi sonhar os sonhos Decidi sonhar os sonhos Decidi sonhar os sonhos Diz com o círculo meu reino Diz com o círculo meu reino Diz com o círculo meu reino